A engrenagem deve erguer a porta. Não era o que eu esperava. Deve ter mais coisa aqui. O clássico não aperte. Vou apertar. Opa. Aí, eu puxei os dados da rede. As chamadas de webcam pra balsa tão vindo daqui mesmo. Então cortar a conexão de rede e zoar o computador vai acabar com as ordens do chefe. Exato. Vejo o subterrâneo bizarro onde planejaram todo o esquema pra acabar com o Harlan. Beleza, beleza, beleza. O Festa Norte, a barbearia do Kaleb, a usina elétrica, todos os lugares que eles atacaram. Dinheiro, terras, controle. Esse cara quer tudo. Mesmo sem um assalto ao banco, o chefe deles é ricaço. Esses caras não ligam pra quem se machuca. Desde que o chefe deles consiga o que quer. Me ajuda a fazer um ataque híbrido? Claro. Mas antes tenta V-A-N-E-S-S-A. Vanessa? Seu equipamento é de quem eu acho que é. O que é isso? Quem é você? Ai, droga. Fisk? Uma criança fantasiada, fingindo ser o Spider-Man. Eu posso cortar a conexão daqui. Só enrola ele. Fisk, eu impedi seu esquema no Harlan. Você já era no meu bairro. Seu bairro? Que fofo. Você vai aprender que quando mexe comigo, quem paga o pato é quem você quer proteger. O que é que foi isso? Ai, eu não sei. Mas, vamos descobrir. Eu devia voltar pro parque e falar pra Haley que eu dei um jeito nos caras. Meu Deus! Você tem que ser rápido, cara. Eles vão atrás das pessoas na festa. Fala pra Haley que eu tô indo. Fala pra Haley que eu tô aqui. Fala pra Haley que eu tô indo. Tô com um Spider, vem na minha! 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 Tchau, Hayley! Tchau, Hayley! Graças a você! Tá bom, tá certo! Fomos nós dois! Tchau, Hayley! Caramba, eu tenho que me arrumar! Sempre que... Tchau! Tchau, Hayley! 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 Lobster Bill's, o restaurante favorito do pai. Embaixo de Stive Vincent, existe o monstro da boa refeição. Eu passei a metade da minha juventude, mas só devia as consultar. Todo mundo que a gente gostava, tocou nesse palco atentado. O Aaron já subiu lá também e se saiu bem. Quando ele finalmente me contou sobre o trabalho noturno dele, me trouxe aqui pra analisar. Mas estragou o lugar pra entrar. Não me trouxe aqui por isso. Não me arrependo. Você teria adorado, como eu adorava. Vê o que você acha. Escolha um show que queira ver. Qualquer um, eu pago. A gente vem aqui e o seu velho vai mostrar como se dança. A próxima pista é toda sua, Marcos. Meu pai ia me levar num show. Cara, preciso de um tempo depois de ouvir isso. De propriedade em andamento. Não, não. 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 Opa! 2, 6, 5, 8, né? Matéria programável. Dá pra fazer qualquer coisa com isso. Ah, eu tô curtindo. Acho que tá bom. Vou agradecer a Dênica pela dica. O Van Clube quer uma fotinho. Ah, essa máscara de Spidey. A cápsula do barco era um lixão, mas felizmente limparam um pouco. Achei você. Eu marquei um roubo pra você. Os auditivos invadiram uma loja. Aí. Lembra daquelas cápsulas que eu te falei que eu e a Finn escondemos? Então, eu achei elas. E... E Brisa. É, deve ter sido bem... intenso. Eu queria enterrar elas no Prospect Park. Mas ela preferiu espalhar pela cidade. Isso. Ela sempre tentava me tirar da zona de conforto. O que você acha que ela diria agora que você encontrou? Parabéns. Mas eu teria achado mais rápido. Gostei que ela aproveitava pra zoar você. Ela sempre fazia isso. Pessoal. O Art Space. Copa. Nenhuma carta entra neste castelo artístico sem parar no portão. Ah, C.J. Walker Park. Eu conheço esse lugar. Fica no Harlem. Embaixo do ar onde você aprendeu a voar, sua jornada chega ao fim. Última. Puto Céu, acho que não tô pronto pra isso acabar. Formatura do Fundamental. Você e a Finn disseram que tava muito chique quando viram o prédio do Earth Space. Sua mãe e eu estávamos tão orgulhosos. Nosso filho e nossa classe filha, os dois melhores da turma se formando. Eu senti triste pra vocês dois terem de ir pra colégios diferentes. Mas, Miles, vou te dizer. As amizades que fazíamos quando jovens, as verdadeiras delas são. Você e a Finn vão se reencontrar. Talvez daqui a dois anos, talvez décadas. Volta uma pista. Aposto que estão ansiosos pelo final. Eu e a Finn nos reencontramos mesmo. Mas não como meu pai imaginava. Você tá tornando... Chega de tentar heróis por hoje. Ah, essa cesta aqui. Foi onde eu dei minha primeira enterrada. Acho que essa é a última. Mano... Quantas lembranças. E chegamos ao fim. CJ Walker Park. Lembra quando jogávamos basquete aqui no verão? Seu tio te ensinou a levar a bola até a sexta. E eu mostrei como enterrar de verdade. Nunca vou esquecer você e a Finn tentando uma ponte aérea com sua mãe. Esse lugar me lembra... Que por mais doida que seja a vida... Só uma coisa importa. As pessoas que você ama. Você, sua mãe, a Finn, o Kenk... Até o seu tio. Guarde as pessoas que amam no seu coração... E tudo vai dar certo. Feliz aniversário, filhão. Você é a ração da minha coragem. Eu vou pedir para o Caleb te convidar para a nossa próxima... Ai, cara... Eu não estava preparado. Você faz dieta ou é genética mesmo? Oi, Miles. Tudo bem? Oi, mãe. Acabei a caça ao tesouro. Muito obrigado por ter feito isso. Por um tempo, pareceu que ele estava de volta. Ele nunca se foi, filho. Te amo. Te amo, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.